E aí Mas tem que nem o celular, mano Eu vou chamar aqui e ver se ela E aí? Posso entrar? Ah, valeu Posso, eu não atendi o telefone? Ah, tá Entendi Valeu Você tá ocupado? Ah, então depois eu venho É um assunto um pouco delicado aí, tá ligado? Eu não quero ocupar seu tempo, mano Beleza Não, não, tô de boa Valeu Que nada Relaxa Imagina E eu Vim até aqui pra te agradecer, sabe? Por você ter arriscado basicamente sua amizade com a sua melhor amiga pra me contar a verdade Poucas mulheres que fazem isso Você foi mulher pra caralho de chegar até mim pra falar Eu tenho muito que te agradecer, de coração É, mas nem todas as mulheres pensam assim, né? De fazer o certo Nada Valeu Terminou Não tem porque eu ficar com uma pessoa que me traiu Que traiu minha confiança, que ficou contra um moleque numa festa e Chega até mim falando que tava bêbada Não interessa que tava bêbada, não Geralmente não era nem pra ela ir pra festa sozinha Quando vou pra uma festa sozinha, ela reclama Vai lá pra uma despedida de solteira sozinha? Não, não é certo Ela nem me chamou, cara Ela nem me chamou Não tô falando sério Vou te mostrar aqui a conversa Ela chegou até mim Falando que ia numa Numa festa de solteiro da amiga Né? Da... Sua amiga também, né? Se eu não me engano Eu falei, não, tá de boa Eu falei, eu posso ir? Pô, mano, infelizmente não Tem muita gente E lá é... Buffê, né? Completo, tô direitinho Então... Não pode chamar gente a mais Na moral? Sério? Que merda, mano Como é que pode uma mina ser tão mentirosa assim nesse ponto? Pra mim ela disse que tinha buffet E tinha que convidar apenas Pessoas próximas Que... Tava certo já no convite E, amigo? Ah, tá Pois é Cara, que decepção, mano Você tá louca? Quero ver essa menina nem pintada de ouro Essa menina se foda Ela e esse moleque que ela ficou... Doente Só não confia em mulher, mano Não tem como Mulher é foda Não é assim? Vocês também não gostam de generalizar, então... Muito fazendo mesmo? Mas nem todas, né? Algumas tem caráter e tal e... Não foi o caso dessa doente É, eu sei Você pelo menos teve consideração por mim Valeu De coração Dois anos Quer dizer, ia fazer dois anos agora em fevereiro, mas... Foi um alívio Você abriu meus olhos, pô Teve nada de ruim Eu tenho que tirar BC eternamente por isso Porque senão vai continuar levando bola nas costas e... É foda Entende bem, por quê? Eu também levou chifre? As pessoas boas não dão valor Para as pessoas do bem Mas enfim Eu só queria... Vim, né? Te agradecer Porque você falou comigo no Whatsapp e tal e... Acho que não é a mesma coisa, tá ligado? Chegar até mim e... Sabe? Você é amiga dela, então você confessou basicamente uma coisa muito séria Você colocou a tua amizade em risco Pra me contar a verdade, então... Tenho que te agradecer eternamente por isso Vocês não tão se falando mais? É mesmo? Cara, que doideira Não, não vou falar Não tem por que eu falar Relaxa Mas ela meio que desconfia, né? Como é que foi então? Uhum É a vida É? Pois é Na verdade eu tava no futebol ali e aí eu... Passei por aqui pra... Né? Falar sobre o assunto Eu quero que ela se laje... Que eu nem converse com essa mina, mas... Na real... Falar sobre o assunto Uhum Ah O que você acha? Já que foi sendo a minha primeira e última de falar isso comigo... Não? Me humilhar... Aquela garota lá... Fala sério... Pra mim já esqueci essa mina, já... Acabou tudo Ela me ligou querendo conversar e tal, mas... Eu nem atendi E por pouco eu mandei ela tomar naquele lugar, só que... Me controlo, tá ligado? Não tem por que... Vou baixar o nível assim A mãe dela me ligou também Me adornando ela Mas tipo, me fala você... Você que tava lá na festa É... O cara tá em cima dela ou... Ela que literalmente foi em cima do rapaz? Pode me contar Que filha da puta né mano? Meu Deus do céu Que beijão Como é que pode eu ter confiado numa mina... Que não vale a porra nenhuma? Será? Não sei O que você me acha bonito? Fala... É mesmo? Eu também te acho linda O que foi? O que foi? O que foi? Não, mas... Pode ficar tranquilo Já superei, já tô de boa E vida que segue Como você mesmo disse Tem muita coisa pra viver Pra conviver Tem outros problemas pra se preocupar E a vida da volta né? Quando gira Pra caralho Eu também acho Asal dela Deixa eu falar outra coisa Rapidinho Nada? Você realmente me acha bonito? Fala cara Só tô... Só uma pergunta Só uma dúvida na verdade Porque... Só tão bonito que ela me traiu Verdade Tem razão E... E... Acho que eu tô... Na verdade eu sempre gostei De uma menina aí, mas... Acho que também eu seria cuzão né? Da minha parte falar isso Porque eu namorava e... Por mais que o relacionamento Já não tava andando muito bem Só que seria um pouco arriscado Não? Vale a pena falar agora Tipo uma coisa muito... Tá muito na bolha ainda, sabe? Não, tipo... Se você conhece? Acho que sim Não sei Provavelmente Mas é uma coisa que tá muito na bolha ainda Então... Eu não acho Até porque... Nosso relacionamento já não tava andando muito bem, sabe? Ela sempre corria pra conversar Não queria conversar e... Isso aí da bebida Dizer que tava bêbada Ficou com outro cara Só uma desculpa Até porque ela mentiu pra mim Ela não deixou eu ir na festa Tá ligado? Então... Enfim... Obrigadão por me ouvir Já tá na hora e... Aparentemente a chuva parou Olha... Olha... Por que que você quer saber? Aí você vai contar pra todo mundo Aí você vai contar pra todo mundo O quê? Você quer mesmo saber? Eu posso realmente dizer? Você não vai contar pra ninguém? É amiga dela também É amiga dela também Tipo... Acho que você conhece ela sim Até porque... Não vou falar não Vou te mostrar Vou te mostrar O quê? Olha... Eu só te mostrei É, eu só mostrei Quem realmente está interessado Você pediu Faz parte Um beijo Provavelmente você gostou também Porque você recebeu Você não quis sair É mentira Você não gostou E daí Eu terminei com ela faz três dias Você não tem absolutamente mais nada Passou Acabou Tudo Eu não sento mais nada por ela Na verdade eu nunca senti Por um bom tempo Teve as atitudes dela, tá ligado? Então Vou dizer que foi até boa essa traição Sabia? Claro que é ruim ser corno Ser chifrudo E tal Viu uma mina que você está confiando Eu te traí Não confiando Mas estava junto Me traí e tal Mas Eu não me livra Dessa Dessa garota Ela nunca Como você disse Ela nunca me deu valor E não só você me disse isso Todo mundo No começo No começo é uma maravilha E tal Mas depois Enfim Eu não quero que eu passei o tempo, tá? Desculpa Mas Você está estudando Está chovendo Acho que até choveu Parou um pouquinho Então já vou indo Como? ela é uma chica no caso ali Alô? Hum? Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Que que não pode? Eu vou lá ser Quero mais que eu veja Eu tô ficando com a mina que realmente possa me dar valor E valeu pra me consolar? O que você fala? Errado por que? Me explica o que é errado. Estou namorando com ela? Errado por que? Não tenho mais nada com aquela garota. Já se encerrou. Eu já dei um ponto final nessa história. Sou solteiro. Nada impede de a gente chegar. E pra gente se falar? E aí 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 E aí